A A A A A A A A A hora e minha é no máximo A hora e minha é no máximo Para A hora e minha é no máximo A hora e minha é no máximo Você quer comer, ganhar, as coisas de madureira, as coisas de uma coisa, tá? Porque vai ser uma nova coisa do pergunteiro. Você vai na missagem que eu fico aqui no nosso chamado. Eu vou fazer a primeira, assim, pra sair daqui. Eu vou prazer, eu vou fazer a segunda. Eu vou dizer que vocês quiserem, depois eu vou sair. Eu vou sair 11 horas de madureira, é alto. Mas é o que é? É o que é mais alto. Cada um tem, então. Eu vou fazer a cada uma. Eu vou sair 11 horas de madureira, é alto. Cada um tem, é alto. Você é por mim, mas nada. Eu vou chegar primeiro, você ganha. É meu foda. Opa, tá todo mundo louco, vai pela corrida. O que é que eu já sei como é que vai ter a primeira tal? Você vai dar. É aquele negócio bicha que está pedindo tudo. Mas eu insisto em que é enxergar primeiro Goia. E eu sou, mas eu vou me matar no outro. Vai encaixar as caixinhas perto do outro. Olha só, vai encaixar as caixinhas. Olha as caixinhas. E eu não vou te fazer isso aqui. Que você tem que ter o meu relatório. Na quarta-feira eu falei que não ia olhar e eu fiz relatório. Agora não é que está alto. Na quarta-feira eu não trouxe. Mas eu não sabia quanto ia olhar. Aqui tem semana passada que você não olhou. Esse que eu faço um bicho. Esse que eu faço um bicho. Que eu não fiz o bicho. E aqui também na semana passada que eu trouxe. Por isso que eu pensei que eu não ia olhar. Aqui tem semana passada que você não olhou. E eu estou filmando até agora. Me dá um chiclete aí. Tô nojo. Dá um chiclete aí. Eu gosto dela mais gara. Que o meu bem fica com mim e eu. Ai, não. Não foi pra mim e eu não ia olhar. Não foi pra mim. Não foi pra mim. Não foi pra mim. Tchau, gente. Documentário. documentado e e e e e E fez o pé E fez o pé E fez o pé E fez o pé Que é a saga Borrani é a mesma piranha Como é que a música Como é que a música Como é que a música Ela tá certa até agora É a música que a gente A música que a gente contou ontem Vamos puto Para Borrani para Vai cair Vem vaga não Vem vaga não Não tem vaga Vão de escada Vamo puta Borrani para Borrani para Para Tchau Vamo puta Borrani para Eu gosto de emoção Eu aceito Perilo Pega Me engancha Fechou Vamo dentar Mulher tá me enganchando por que Ninguém mandou você me enganchar nas entradas Porque ninguém mandou sua boneca no ar Minha defesa não chega Minha defesa não chega Minha defesa não está quebrada lá em cima Só que eu tô pegando essa magia Pronto, agora não pode parar já